E, finalmente, temos as representações sociais dos proprietários florestais sobre a floresta e o mundo rural. O caso de Pedrógão Grande, Tereza de Nis, do Oeste Instituto de Politécnica de Leiria. Eu vou, então, convidar-vos a viajarmos até Pedrógão Grande e a ouvir algumas das representações sociais dos produtores florestais sobre a sua atividade e a sua responsabilidade quanto à floresta. Por isso, os objetivos que delineamos, convergem eles todos para captar as tais perceções, tendem atenção à propriedade, à utilização e à gestão dos solos a partir de questões socioeconómicas de sustentabilidade e risco que conduzem a sentimentos, ansiedades e sobrecargas de pesos às costas. Ou seja, as narrativas que recolhemos dizem-nos que ser proprietário florestal é uma dor de cabeça. Ser proprietário florestal é um fatalismo. Herdei dos meus antepassados e sinto que devo ser responsável por esse património. Ok, herdaste-se. Eu também herdei. Quero cuidar da terra, mas também quero rentabilizar. O que é que está errado nisso? Fala-se o eucalipto. A área deste cresce. Mas temos que perceber que não há alternativas. Os carvalhos, por exemplo, sem apoio a outras medidas, quem é que os vai plantar? E, efetivamente, a relação dos indivíduos com o território levanta diferentes questões. O lugar da floresta nas dinâmicas socioeconómicas, a estrutura fundiária da ocupação dos solos, a segurança das pessoas e bens, com os incêndios sempre à espreita. Então, factos presentes no dia-a-dia, onde o risco se apresenta como um pacote de riscos. Pois, dizem, o risco começa no investimento. É colocar dinheiro num poço sem fundo. É mesmo um perigo iminente. Isto é viver sempre com o coração nas mãos. Mesmo os nossos séniores em Lisboa já têm medo de cá vir passar o verão. Depois temos ainda os riscos com os animais selvagens, como os javalis, que invadem as terras semeadas e estragam tudo. Cultivou-se, gastou-se tempo e dinheiro e colhe-se só desgraça. É um pesadelo. O risco começa, ameaça tanto nós como a natureza. As invasoras ganham cada vez mais terreno. Quando havia agricultores, eles faziam a vigilância das matas. Agora, até com os guardas florestais acabaram. Mas não acabaram com os lugares de carteira em Lisboa. O risco se coloca-se a nível também da limpeza. Ele limpa o meu terreno. Mas se o vizinho não limpar o dele, de que serviu o meu esforço? A iminência do fogo chega a determinar o desinteresse absoluto pela floresta. O absentismo dos proprietários florestais e o seu desinteresse manifesto comprometem a viabilidade da floresta. Pois o risco não está só dentro de portas. Um gestor florestal responsável fica sujeito ao mesmo risco do vizinho negligente. Por isso, dizem, defendo que a gestão florestal tem que sair do campo do privado, pois adquiriu dimensões sociais e ambientais que reclamam intervenções públicas, pois o risco não está só no fogo, mas estende-se às pragas, às doenças que se transmitem com facilidade. Os riscos não podem, pois, ser ignorados. Os incêndios constituem um elemento mais devastador e cruel ao qual se associam outros riscos, como o empobrecimento do solo, a erosão dos terrenos ou o depauperamento em termos de biodiversidade e da perda de coberta vegetal nativo e plural. De facto, mantém-se com a floresta uma tensa relação de interesses. Resultante de uma míria de escolhas, crenças, decisões-abuso de base utilitarista. Pelo que será benéfica a compreensão das relações que geram, de modos diversos e contraditórios, práticas e comportamentos que favorecem os riscos mencionados. Impõem-se, pois, práticas promotoras de um desenvolvimento sustentável, suscetível de inverter ações nefastas, mas esta mudança precisa de erradicar em princípios a partir das populações que necessitam de criar unidade. Pois, como dizem, não há unidade na floresta. Os produtores florestais falam a diferentes vozes e interesses. Por isso, o associativismo é vital neste território de minifúndio. É necessário, dizem, do pequeno fazer grande. Mas o proprietário tem uma palavra a dizer, sobre o modelo de gestão e de ordenamento e planeamento. O emparcelamento é vital para se poder pensar em planeamento, o plantar, e depois no ordenamento, onde plantar. Então, não é isto que faz sentido? Se não digam lá porquê que eu vou plantar sobreiros para ter rendimento a 30 anos e o meu vizinho planta eucaliptos para ter rendimento a 7. Não pode ser. Tem que haver uma gestão integrada. Mas é preciso desconstruir ideologias, medos, receios de perder a terra. É preciso virem-nos explicar as hipóteses, apresentarem os diferentes modelos, conversarem connosco e não chegarem aqui com projetos feitos e modelos escolhidos por eles, os políticos. É preciso virem até nós com abertura para nos ouvirem e até cativarem os nossos filhos. É preciso envolverem os jovens, até porque eles estão muito mais receptivos às questões do ambiente. Por isso eu digo, é urgente virem saber a nossa opinião. Narrativas que estão em consonância com uma das preocupações da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, que diz, em 2017, a proximidade com o território e a interação com os seus agentes constituem o ponto de partida para que se compreendam as necessidades, as aspirações e a capacidade efetiva de dar resposta aos objetivos exigentes a que a região se propõe e ao indispensável processo de condução de mudança. Mudança que urge, pois foi clara a preocupação de uma relação mais sustentada com a terra, mas alicerçada em medidas de política social, económica e cultural, que tenham em atenção os valores, as crenças, os saberes próprios, que espelham interesses diversificados e, muitas vezes, contraditórios, que é preciso desconstruir analítica e reflexivamente. Parece-nos, pois, que este trabalho pode ajudar a pensar um quadro de análise e contribuir para a reflexão ou a reformulação de medidas ou agendas políticas suscetivas de fazer a diferença e infletir em alguns dos aspectos dos lutadores do mundo rural, onde os incêndios, a erosão demográfica e o envelhecimento populacional constituem exemplos de grande impacto. Mas nada disto pode ser feito excentricamente às pessoas. É urgente envolver os proprietários florestais para participarem no processo de alteração do paradigma de rentabilização da floresta, que deve, obviamente, permanecer como fonte de riqueza, mas associado à noção de património e de bem público, dada a importância para a qualidade de vida de todos nós. Basta pensarmos no ar que respiramos, na água que bebemos. Hoje estamos num tempo de alterações climáticas evidentes. Ora, se os contextos são diferentes, é preciso responder em consonância com o conhecimento das problemáticas e a participação da população, colocar os seus saberes e preocupações no centro do processo. Como nos diz António Giddens, o conhecimento pericial ou as instituições modernas não se implantam simplesmente, como se fosse possível transplantar quadros mentais e padrões sociais de valores e práticas considerados benéficos. Portanto, é preciso participar, é preciso pôr a democracia a funcionar também na floresta. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos